Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A, E, E, O, U A, E, E, O, U A, E, E, O, U Todo mundo mexendo uma noção do mundo Vamos continuar nossa aula Batendo o pé no chão Batendo palma com a mão Com meus olhos vou fisca Com meus olhos vou fisca Com a minha liga vou estralar Muitos beijos vou mandar E um vivo eu vou cantar Viva! Batendo pelo chão Batendo palma com a mão Com meus olhos Muitos beijos vou piscar, com a minha língua vou estralar, muitos beijos vou mandar, e o viva eu vou cantar, viva! Muitos beijos vou mandar, viva! Donça, 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 estatura! Ah, sei que vocês estão brincando muito hoje, hein? Então a nossa aula vai ser muito divertida! Quero ver todo mundo brincando com o de Ricardo! A baleia, a baleia é amiga da sereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz! Tibum, chuá, tibum, chuá! Já viram que é diferente, né? O nosso tibum vai ser esse, Tibum, agachou, chuá, levantou! A baleia, a baleia é amiga da sereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz! Tibum, chuá, tibum, chuá! O tubarão, o tubarão, mora no mar, mora no mar, olha o que ele faz, olha o que ele faz, ele faz! Inhá, que ele faz! Inhá, que ele faz! Que legal, nossa, tá muito divertido, né? Então vamos divertir mais, vamos lá! Preste atenção nessa música legal Vamos fazer Cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de mal Cara de bem, e cara de bem Ah, errou aí, hein? Quero ver Preste atenção nessa música legal Vamos fazer Cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de bem Cara de mal, cara de mal E cara de bem, e cara de bem Eu quero ver quem é parada dura Eu quero ver quem é parada dura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cintura Mão na cintura Ê! Vamos então, amante, vivo ou morto? Eu quero ver Quem é que tá ativo Eu quero ver Quem é que tá ativo Morto Vivo Vivo, morto, morto, haha! Vivo, vivo! Eu quero ver quem é que tá ativo, eu quero ver quem é que tá ativo. Morto, vivo, vivo, morto, vivo, vivo! Ei, que legal! Vamos lá, que tem muita brincadeira hoje! Estamos no mês de junho, mês das festas luminas, e o Tio Ricardo adora trabalhar algumas músicas. Então, eu vou pedir pra vocês pegarem aí algum instrumento, pode ser um pandeiro, um tambor, pode ser uma panela velha, pode ser um balde, pode ser uma caixa de papelão, pode ser até uma almofada, pode pegar aí uma colher pra gente bater e fazer um batom, que eu quero que vocês me acompanhem, tá certo? Olha só, o Tio Ricardo vai fazer aqui e depois vai cantar a música pra vocês aprenderem. A Mujer Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Na bruma leve das paixões que vem de dentro, Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Ah, eu quero ver vocês acompanhando aí com o Tio Ricardo Então vamos lá, criançada! Tio Ricardo Tio Ricardo Tio Ricardo Tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tem mais aí, hein? Agora eu quero ver todo mundo cantando a festa comigo, hein? A todo mundo eu dou psiu Aí vocês vão cantar assim, ó Psiu, psiu, psiu Perguntando por meu bem Psiu, psiu, psiu Tendo o coração vazio Vivo assim, é da psiu Sabe a brincar também Psiu, psiu, psiu A todo mundo eu dou psiu Psiu, psiu, psiu Perguntando por meu bem Psiu, psiu, psiu Tendo o coração vazio Vivo assim, é da psiu Sabe a brincar também Agora eu quero ver o tal Tu que andas pelo mundo Sabe a Tu que tanto já voou Sabe a Tu que cantas passarinho Sabe a Alivia a minha dor Sabe a Tempenadeu Sabe a Diz por favor Sabe a Tu que cantas passarinho Sabe a Alivia a minha dor Sabe a Já aprenderam? Diz por favor Sabe a Tendo o coração vazio Sabe a Vivo assim, é da psiu Sabe a Vem cá Sabe a Sabe a Tendo o coração vazio Sabe a Tendo o coração vazio Sabe a Sabe a Sabe a Diz por favor, sabia Pede pra Paraparo Agora é hora de dar o tchau Infelizmente nossa aula tá terminando Mas semana que vem tem uma aula bem especial pra vocês Vai ser uma aula junina Tchau, 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 a nossa aula foi legal Tchau, 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 a nossa aula foi legal Tchau, 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 a nossa aula foi legal Tchau, 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 vamos imitar o pica-pou Ah, e o que vocês acharam do cenário novo? Ah, o Tio Ricardo tá vindo com muitas novidades Tchau, 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 a nossa aula foi legal